Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. Top 5 Magalu, 5 ofertas imperdíveis com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora e começar a pagar só em janeiro. 5, Smart TV 64K RG, 3.899. 4, Galaxy A03, 84,90 por mês. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159 mensais. 2, Pneu Budier, aro 13, só 299. 1, Liquidificador ou Ventilador, 139 cada. Fleck das Fleckes, novembro inteiro, é no Magalu. 3, Geladeira Electrolux Grande, só 159.